Morri Ei papo Caralho 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 Aircraft from here will join us from around the world You will be launching The largest aerial battle in the history of mankind Oi Mankind Word should have new meaning for all of us today Trigger Can't be consumed by our Trigger Pronto We will be united in our Caralho 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 Ele não vai ser conhecido como um homem que pode morar com o filho da puta aqui, se ele morrer, ele morre Mas é o dia em que o mundo declarou em um lugar, nós não irá ser rapidamente em uma guerra Nós não irá acabar sem uma luta Nós vamos viver, nós vamos sobreviver Hoje, nós celebramos nosso dia de independência MOTHERFUCKERS E aí, macau a fléia dos aviões Tem uma massa verde no radar da F-15, galera Meu Deus, olha o radar MOTHERFUCKERS Hey, raposa 3 Raposa 3 Raposa gay Ou estuvei! Eu estou como trazer o trailer do trailer do trailer do... Estão a ponto no mapa? Parouекстrences Eita porra! Os filhos da puta lá... Olha os bichos vindo do malé. Mano eu já levei a mão do peito da menina a mulher. Nossa senhora Jesus Cristo Eita Fox One In the merge Eita, não da toco Caralho, é um bichão Fox One, Splash One Fox Two Splash Motherfucker Splash One Caralho, que da hora Isso, velho No gas O maluco morreu do meu lado Nossa Olha o outro fumaçando Caralho, que shit hot Vamos, derrubar os alunos Tá saindo mais É, Blue Blue, Blue Vamos, Splash Toma Fox Two, Gans Eita Porra Estão me tirando aqui Nossa senhora Nossa Fox Two Caralho Caralho Fox Two Enfim Aaaaaaah Meu Deus Vá, bateu o Mega 23 aqui no meio da parada Quem, Guns Kill, Guns Kill, Guns Kill Fox Three Caralho, é muito fiche, velho Caralho, é um outro hornet com a luz acesa É um pouco contra um pouco, foda-se! Porco da Dengue, velho! Caralho! Ninguém tem dó de hermit! Não, por favor! Caralho! Caralho, meu irmão! Fox2! Quem lá atira, velho? Ah! Splash! Bati com uma aeronave! Caralho, o maluco morreu aqui do meu lado! O maluco morreu! Eles estão caindo! Eles estão dando uma teleportada! Leg, leg, leg! Eu não sei! City destrói a sete porcento! No! Eu estou respawnando! Caralho! Esse DT é o maior! Mano, você foi lá! É ele! Splash! Fox2! Acertei! Nossa, quanto! Fox2! Ai! Ai! Tomei! Tô voando! Tô voando! Raposa gay, pedra 1! Raposa gay, pedra 2! Raposa gay, pedra 3! Raposa gay, pedra 4! Fox3! Cara, o radar não tá conseguindo locar o alvo na minha frente! Morri! Fudeu! Fudeu por quê, pô! Ah, eu morri na primeira curva, velho! Splash! Flash, mano! Bora, bora, bora! Reslota, reslota! Reslota, guys! Não tô chorando não, mano! Que furbol! Que furbol! Tá muito da hora! O lado de dinheiro que tem ali, velho! Tô chegando no meio dessa porra aí! E agora? Que acabou a gun! Vai com o que tem! Hello, boys! Hello, boys! Caraca, os bichos estão na nave, velho! Na nave mãe! Os bichos trabalham, meu! Tem... tem quatro alien atrás de mim! Cinco! A moça que tá vindo no radar! É muito bom, velho! Nossa! E o Zanf aqui, não pode falar aqui! Vou dar pra cá! 3 o'clock hide! Mandei no furbol! Foda-se! Fox3! Tá vindo em mim, velho! Caralho! Caralho! Mandei na porra toda aí! Ele tem RWR? Caralho, meu irmão! Tem três, quatro, cinco! Rodar amigo! Rodar amigo! Caralho, velho! Muita coisa! Tão me travando 18! Larguei essa porra! Tem vários na minha 6! Eu preciso de ajuda! Tô correndo! Tô correndo! Vai vira, vai vira! Cara, isso aqui é um amiguinho, né? Eu tô soltando flare, velho! Ah, era amiguinho! Tu tá me travando, pô! Caralho! Tinha uns três maluca atrás de tu ir, velho! Eu sei! Eu sei! 120 é foda, velho! Splash 1! Splash! Fox3! 9 milhas! Nossa! Tô me alocando, tô me alocando! Ah, shit! Roder Spike! Eu voltei base e reabasteci! Fox3! Fox2! G1! Clash1! Splash! Toma! Almano! Espesto! Flash1! Yes! Splash1! Splash1! Nossa senhora! Porra! Cara, cadê o povo aqui? Não tem mais ninguém aqui nessa porra! Olha o rabado! Fox 3, uma milha! Olha o rabado! 120 no... Pede droga aí! Ah não, foi atingido! Eita porra! Ó, Jesus! Lançaram em mim mesmo? Cara, tô do lado dele, ó! Ai meu Deus! Matei ele na porrada! Olha, ele tá voando ainda! Matei um amiguinho, acho! Ops! FD? O que é o FD? É o Marcel? Ford? Quem era Ford? É, acho que é o Marcel! Resultando... O bot tá arpando na minha frente! Meu Deus do céu, não dá pra locar um bandido, velho! Caralho, que terror! Eu matei um Rapun! Filha da merda! Nanidezu! Uff! O rabado não consegue processar, velho! Nossa! Eu digo isso! Ok, Gun Skill! Gun Skill! Ai caralho, tem um cara na minha 6! Ah é? Cara, já me ajudou se eles fazem essa porra bem feito, velho! Os maus dando tiro de lasers, caralho! As porrinha verde! As porrinha verde! Isso é massa, bicho! Porra, tô no tio circo com o OVNI, velho! Que momento lendário da minha vida! Vai de Hornets? E vai de Hornets você vai ganhar! Não, tô de 15! Yeah, Gun Skill! Gun Skill! Caralho, olha eu enterro dessa porra de circo! Vou tentar chegar na nave-mãe lá, hein! Ah! Vou tentar, hein! Too dry, too dry! Eu vou tentar, hein! É! Poupa! Poupa Flare, Marcel! Vamos formar e proteger ele, galera! Bora! Bora! Clear the way! Eu vou soltando o Jeff Flare e subindo! Que cara aí que eu vou no outro aqui à esquerda? Eu tô no que tá subindo! Fox 2! Boa! Mata ele! Isso aí! Ok! Splash! Splash 1! Bob, tem dois nas nossas 6! Cuidada! Cadê vocês? Tamo à esquerda da nave-zona! Tô... Dex! Os deck tão... O inimigo tá indo nose down agora! Eu vou ficar high! Tá! Tem um maluco atrás de mim! Pera aí! Tô em cima da nave deles! Tem dois! Tem dois! Você tem que atacar por baixo! Fox 2! Gente, por baixo! Vou dar a volta! Ó! Tô subindo! Poupando Flare! Ô Marcel! Oi! Você tem isso! Você tem isso! Tem! Splash! Fala que deu malfunction! Fox 2! Tô vendo um 3-Chip! Fox 2! Pai! Cp4! Rasul! Olha só! Cp4! Tô fazendo um biológico! Ah, com os redes sociais! Tô vendo! Cp4! 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 É F-15, Body Spy E aí Oh Bois I'm back Eu vi essa explosão, baby Bricka esquerda Cara Cara Cara, acho que não gastou muito Não tem energia nesse ponto No radar Calma, caralho Sumiu Ela inclinou aqui pra mim Olha lá, olha lá, ela tá inclinando mesmo Eita, eu caí Ela inclinou toda, velho O outro tá caindo ali Ué, valeu Tá pousado nela assim Bom, senhores, a humanidade ganhou Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê No filme foi diferente No filme a novel explode, né Cara, isso me lembrou O joguinho do SEGA Saturn de Independence Day, velho Você voava com um YF-23, cara Maneiro É isso aí, e agora? É isso Igual o final do filme do Nemo, né, os peixinhos lá Now what? Cara, agora, o que aconteceu no filme? BFM Junto aí, faz uma aula geral aí, um elefante walking no ar Não, no final do filme o pessoal se reúne pra assistir vídeo de acidente motoqueiro no YouTube Ah, foi isso, foi isso Foi isso, foi isso Eu acho que já tem vídeo, hein É isso aí, valeu Ganhamos, ganhamos, clã Ganhamos, clã